Bahia já iniciou a sua preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Maranhão, que pode selar de uma vez por todas a classificação em primeiro lugar do Bahia para a próxima fase da Copa do Nordeste, garantindo as devidas vantagens, tanto nas quartas quanto no possível semifinal e final. Também iremos falar sobre a entrevista coletiva de Vitor Cuesta, jogador que acabou ganhando a premiação de melhor em campo no Bavi de acordo com o voto do torcedor tricolor e também iremos destacar aqui agressão, sim, agressão, que passou despercebida porque não tem VAR, o hábito de vídeo não é utilizado na fase de grupos da Copa do Nordeste. Terceiro jogo que eu venho aqui ser o chato da situação e falar sobre a não utilização do VAR na fase de grupos. Teve erro contra o Ceará com pênalti não marcado em cima de Caio Alexandre e não expulsão do jogador do Ceará na agressão a Santiago Arias. Teve pênalti contra o CRB não marcado em cima de Ademir e agora uma agressão de Zeca em Caio Alexandre que passou despercebida pelo hábito e todos esses lances poderiam ser resolvidos facilmente pelo hábito de vídeo. Iremos destacar isso em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Bora que bora! Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ative o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Hoje o Bahia iniciou a sua preparação, o Rogério Ceni Clube falou no vídeo de bastidores que o time teria um dia de folga após o Bavi por conta de toda a carga física e emocional depositada nessa partida. Mas hoje as atividades já reiniciaram. Olho no Maranhão, o elenco volta a treinar após vencer o Clássico, após vencer o Clássico Bavi na última rodada da Copa do Nordeste, o elenco se reapresentou no CT Avaristo e Macedo. Os jogadores na manhã desta sexta-feira, dia 22, iniciaram o dia com atividade na academia. Depois, no campo 1, o tenedor de Alicente conversou rapidamente com o grupo e deu início ao treinamento com bola. Eles foram divididos em dois times com um coringa para uma atividade técnica. O time, sem perder o passe, era obrigado a cumprir um determinado número de passes até ter o direito de finalizar em uma das quatro traves utilizadas no espaço. Os titulares contra a vitória da Bahia, na quarta-feira, dia 22, deixaram o gramado mais cedo. Os demais foram para o campo 2 e participaram de um treino tático. Cicinho Roja e Cidney treinaram na academia. A cerveja de Rian deram continuidade ao tratamento entre fisioterapia e sala de musculação. O último treino com bola da semana será neste sábado, pela manhã, no CT Avaristo e Macedo. E aí, no domingo, tem o jogo contra a equipe do Maranhão. Quem falou hoje no CT Avaristo e Macedo foi o zagueiro Vitor Cuesta, que ganhou o prêmio de barril dobrado do Bavi, voltado pela Nação Tricolor. Vamos ver o que ele disse. Entrevista coletiva com o zagueiro Vitor Cuesta. Cuesta, a pergunta de Samara Figueiredo. Cuesta, o Bahia já está em primeiro lugar na Copa do Nordeste. Você acha que é o momento de poupar os titulares ou vocês querem jogar todas as partidas até o final? Bom, nós atletas nos preparamos para sempre disputar as partidas em alto nível. Estamos treinando muito forte. E, obviamente, depois a escolha do treinador. Acho que o Rogério vem fazendo bem esse trabalho, misturando os times. E todo mundo vem dando conta do recado que isso é o mais importante para o clube. Pergunta de Lucas César, Gabriel Bacelar e Emanuel Costa. Cuesta, você já viveu outros clássicos no futebol brasileiro. O que falar da torcida do Bahia? Como foi para você disputar um Bavi com a Fute Nova daquele jeito? Incrível. A verdade é que tinha quase 50 mil almas jogando conosco. Foi muito importante o apoio da torcida. E fez a diferença para que nós possamos vencer esse clássico muito importante para o clube, e para o nosso atleta e para toda a gente do Bahia. A pergunta é de Jonas Stelman. Cuesta, você já passou por vários grandes clubes do Brasil e também fora do país. O que mais tem chamado a sua atenção nesse início de temporada aqui no Bahia? E se tudo o que você escolheu como projeto do Bahia você encontrou aqui? Sim, encontrei exatamente tudo o que me falaram. E o mais importante, nosso grupo, nosso ambiente. Tem sido muito bom até agora. Grupo de atletas, comissão, dirigentes. E com o apoio da torcida a gente vai buscar grandes objetivos. A pergunta é de Jailson Barahona. Cuesta, desde que você chegou, o Bahia tem se destacado na questão da defesa. E você sempre tem mantido o seu nível de atuação. Qual é o segredo para manter essa regularidade em alto nível? Trabalho, sempre trabalho da melhor maneira para poder desempenhar meu trabalho dentro de campo. E fazer o que o professor Rocheiro quer. E às vezes as coisas acontecem, outras não. Mas trabalho para sempre dar o meu melhor. A pergunta é de Bruno Dias. Cuesta, observamos que o Bahia tem sofrido gols nos minutos iniciais. Ceará, Caxias, Vitória. Qual é a sua análise sobre isso? Sim, acho que devemos melhorar nesse quesito. Mas também tem um lado positivo que nossa equipe nunca desiste e vai em busca do resultado. E temos conseguido virar as partidas. Mas, obviamente, devemos corrigir isso aí porque contra Caxias o resultado complicou e podia ter sido pior, mas conseguimos vencer nos pênaltis também. Mas, com certeza, como eu falei, devemos corrigir isso para que nossa equipe tenha mais tranquilidade durante a partida. A pergunta de Michael Douglas é, Cuesta, qual é a sua visão para os jogos das quartas e final da Copa do Nordeste, já que o Bahia já está classificado? É importante manter o foco. Temos mais duas rodadas e devemos garantir a primeira colocação na tabela geral. Então, é foco no jogo de domingo para poder dar o nosso melhor. As últimas perguntas. Uma delas é de Brenner Menezes e Edézio Góes. Cuesta, qual é a sequência de jogos no início da temporada? Como você avalia o rodízio que é feito por Rogério? Você está na sua melhor forma física? Sim, na minha opinião, como eu disse anteriormente, o professor tem comandado bem nesse quesito, tem revezado os times, todo mundo tem dado conta do recado. E agora, continua se preparando, porque vem instâncias finais do estadual da Copa do Nordeste. E daqui a pouco está começando o Brasileiro, que é um campeonato muito competitivo. E todo mundo tem que se preparar para dar o seu melhor. A penúltima pergunta é de Luiz Guimarães. Cuesta, você como titular foram sete jogos. O Bahia venceu seis e empatou apenas uma vez. Em algumas dessas partidas, o Bahia saiu atrás e conseguiu virar. Como você enxerga a força desse time para conseguir buscar o resultado e ao mesmo tempo tentar não sofrer gols? É, o trabalho da equipe toda, do que a gente vem trabalhando na semana e tentar implementar no dia do jogo. Como vocês disseram, temos começado algumas partidas com resultado em contra, mas a gente conseguiu virar, mostrar a força do nosso grupo para conseguir os resultados. A última pergunta é de Jota Azor. Cuesta, pela sua experiência no futebol brasileiro, como você vê o nível do Bahia em termos de competitividade para o Campeonato Brasileiro que está chegando? Muito bem. Futebol é muito competitivo, mas o nosso grupo está treinando bem, competindo bem nas partidas. Então, mantém o foco, porque sabemos que o Brasileiro, a Copa do Brasil e as finais do Estadual e Copa do Nordeste são bem complicadas, mas o nosso grupo já demonstrou ter muita força para competir em alto nível. Está aí, rapaziada. Cuesta, que já disputou o Brasil pelo Botafogo, pelo Internacional, falando aí sobre como ele acredita que o time do Bahia está para esse momento, visando também a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora vamos falar novamente sobre o Bavi. Eu queria até virar essa página, mas é inevitável, porque algumas coisas vão se revelando. E o Bahia em bastidores soltou vídeos que mostrou ali agressões que não foram vistas pelo árbitro e que poderiam facilmente serem detectadas pelo árbitro de vídeo. Primeiro, só para poder constatar aqui, a agressão de Matheus Gonçalves e essa agressão aqui foi compensada com o cartão vermelho. A agressão em Caio Alexandre. Ainda bem que o chute não foi em cima de Caio, foi na bola e pegou em Caio. Então foi menos intenso. Caio mesmo que acabou postando esse vídeo aí com várias situações de jogo. Uma delas essa. E um outro lance que passou despercebido e que também deveria penalizar o jogador do Vitória com o cartão vermelho, porque se caracteriza agressão, não foi algo do jogo, é esse de Zeca. Zeca, ex-Bahia, né? Que, segundo informações, regenerou. Agora é um cara diferente e tudo mais. Fez isso aí, hein, Caio Alexandre? Fez exatamente isso aí em Caio Alexandre no momento de uma discussão ali, de um bate-boca. Isso daí foi registrado nos bastidores do clube. Inclusive foi colocado em câmera lenta na hora para demonstrar o que atingiu, o que realmente pisou o pé de Caio Alexandre de forma completamente desnecessária, tá? Jogo parado, né? Isso daí foi depois do primeiro gol do Bahia. Se tem VAR, cara, não ia nem pensar duas vezes. O juiz ia olhar no VAR, ia ver que tocou, ia ver que foi uma agressão. Ia expulsar. Ia expulsar sem pensar duas vezes. Não ia ter discussão. Então é por isso que a gente fala, velho. O VAR tá aí no futebol brasileiro para poder resolver problemas graves dentro do jogo ali. Claros e manifestos. O pênalti em Ademir contra o CRB foi claro. O pênalti em Caio Alexandre contra o Ceará foi claro. E essa expulsão, essa agressão foi clara. Assim como a agressão do jogador do Ceará contra a Arias na partida contra o Ceará, tá? Então, isso é inadmissível. É um absurdo, né? Não só a postura patética do jogador da vitória da Bahia, que não sabe perder. Assim como o Vague Leonardo, que reclamou de provocação e foi hipócrita. Assim como o Matheus Gonçalves, que agrediu o jogador do Bahia. Ao menos ele, no caso de Matheus Gonçalves, pediu desculpa. Zeca na maciota foi e agrediu o Caio Alexandre, tá? Então, isso tem que ser combatido. É uma vergonha, né? Falam tanto de pavir da paz, de pregar a paz. E de serem contra a torcida mista, a torcida única, querem a torcida mista e tal. E dentro de campo, quem deveria ser exemplo age dessa forma. Isso é patético, isso é uma vergonha. E eu espero que o Atlético seja penalizado da maneira adequada. É isso, este foi o nosso Plantão do Colô de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou o Maíra do Nordeste. E você?